Música Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Ribeirão Preto sempre foi referência nacional em medicina e saúde. Sua rede básica é uma das maiores do estado. Mas hoje a qualidade dos serviços caiu e a saúde se transformou em um dos maiores problemas da população. A saúde de Ribeirão Preto está defasada, está acabada, destruída. Mó atendimento. Chegar lá você tem que esperar 3, 4 horas. Não tem explicação para os maltratos. Não tem nenhum médico para atender a gente. Precária. Falta de respeito com os doentes. E se eu estiver morrendo, como é que fica? Todos os dias, cerca de 4 mil pessoas procuram a rede municipal de saúde de Ribeirão Preto. Apesar do grande número de unidades de atendimento, essa é uma área crítica, que recebe constantes queixas da população. Minha filha caiu do sobrado, de 4 metros de altura. Eu cheguei aqui com ela nos braços. Ruim. Ela estava desacordada e não me puseram nem a mão. Falou que eu tinha que ir por Quintino. Nem a capacidade de chamar a ambulância para mim não tiveram. Nos governos do PT, a rede de saúde foi ampliada e chegou a muitas áreas carentes. Mas hoje, ela não consegue atender a toda a população. A população não tem sido bem atendida porque falta gestão. Ou seja, a Prefeitura não tem conseguido utilizar adequadamente todos os serviços e recursos de saúde que Ribeirão pode oferecer. A gente precisa que as coisas melhorem, para que a gente possa levar uma vida normal. Meus amigos e minhas amigas, a nossa população não aguenta mais essa situação. Ribeirão tem uma boa rede básica de saúde, mas é mal administrada, gerando filas, falta de atendimento e até mortes. Na nossa Prefeitura vai ser diferente. A saúde será a prioridade. Conheça agora algumas propostas de Sabino para fazer uma Ribeirão mais saudável. Reformar, equipar e melhorar a rede básica de saúde. Contratar médicos especialistas que hoje faltam na rede pública. Valorizar os funcionários do setor de saúde, premiando pelo desempenho. Em sintonia com o governo Lula, ampliar o programa Saúde da Família, que hoje não alcança nem 20% da população de Ribeirão. Como prefeito, um compromisso especial de Sabino será com a saúde da mulher. Vamos honrar esse compromisso. Faremos isso criando clínicas de mamografia e ultrassonografia, para aumentar a prevenção e agilizar o tratamento de doenças sérias, como o câncer de mama. Vamos também trabalhar junto com os governos estadual e federal, para realizar a tão sonhada construção do Hospital da Mulher de Ribeirão. Cuidando da saúde, em primeiro lugar, vamos ficar fortes e preparados para enfrentar os desafios da educação, da geração de empregos, do transporte, da segurança e de todas as áreas que reclamam a presença firme e decidida da Prefeitura. Tá jurado, lavrado, sacramentado, quem tem sabedoria sabe bem como escolher. Por isso que a gente é Sabino, pra renovar esperança e a confiança pra crescer. Quero Sabino, que Sabino é compromisso de trabalho, segurança e educação. Mas sem saúde não tem nada disso, por isso ele é saúde e em primeira mão. Não, eu não conhecia, mas agora que eu conheci, eu gostei. Olha, eu não senti firmeza nos outros candidatos, mas Sabino parece que vai trabalhar. Conheço, Sabino já é meu candidato. É Sade, sacro dia, foeira, Sade, saber o caminho, Sade, saúde em primeiro lugar. Sade, salto à frente e à frente o nosso destino, que diz que é Sade, Sabino, pra Ribeirão avançar. É Sade, sacro dia, foeira, Sade, saber o caminho, Sade, saúde em primeiro lugar. Sade, salto à frente e à frente o nosso destino, que diz que é Sade, Sabino, pra Ribeirão avançar. Legenda por Sônia Ruberti